250 milhões de reais é o valor da multa que deve ser paga pelas mineradoras Vale e BHP Billiton após rompimento das barragens em Mariana, Minas Gerais. Presidenta Dilma Rousseff foi ver de perto os locais atingidos pela enxurrada de lama. Ela visitou municípios de Minas Gerais e Espírito Santo. Veja também, 10 milhões de reais estão liberados para ajudar na pesquisa do medicamento desenvolvido pela Universidade de São Paulo que pode ser usado no tratamento contra o câncer. E mais, projeto de lei sobre repatriação de recursos mantidos no exterior foi aprovado na Câmara dos Deputados. Medida faz parte do ajuste fiscal e pode trazer até 150 bilhões de reais para os cofres públicos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Projeto de lei sobre repatriação de recursos mantidos no exterior foi aprovado na Câmara dos Deputados. Medida faz parte do ajuste fiscal proposto pelo governo federal e pode trazer mais de 100 bilhões de reais para os cofres públicos. O projeto aprovado pela Câmara dos Deputados ainda precisa ser votado pelo Senado. Ele cria um regime especial de regularização de recursos mantidos no exterior sem o conhecimento do fisco. A proposta é parte do ajuste fiscal do governo federal e a expectativa é que reforce os cofres públicos em até 150 bilhões de reais. Se retornarem 100 a 150 bilhões isso já seria algo considerável e sem dúvida é um aporte significativo de recursos no sentido de ajudar a fechar as contas do governo. Segundo o líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, a proposta que o governo conseguiu aprovar no plenário tem o apoio da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Aqui não está se querendo, líder da oposição, legalizar os crimes ilícitos ou então trazer dinheiro de forma para ajudar fulano ou ciclano. Esse projeto é republicano, esse projeto é uma tendência mundial da OCDE, da União Europeia. Isso aqui não é uma invenção, não é uma invenção do nosso governo, é dos países desenvolvidos que querem ser protagonista de uma lei transparente, de uma lei séria que repatrie, que regularize aqueles que são chamados ilícitos do ponto de vista da ordem tributária. O único imposto que será cobrado dos anistiados é o imposto de renda, com alíquota de 15%, mais uma multa também no valor de 15%. Valores de até R$ 10 mil estarão isentos dessa multa. Os valores consolidados serão convertidos em dólar e depois convertidos novamente em real pela cotação de 31 de dezembro de 2014, que foi de R$ 2,65. O ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, destacou hoje objetivos alcançados pelo Brasil nos últimos anos. Clinton disse que o país está enfrentando dificuldades, assim como ocorre no restante do mundo, mas tem condições de superar os problemas. O ex-presidente norte-americano frisou que o navio do Brasil não está afundando, ao falar da economia, e apontou que o país vem construindo um sistema político mais aberto e transparente. Clinton participou aqui em Brasília de evento promovido pela Confederação Nacional da Indústria. Usuários de planos de saúde agora contam com mais uma ferramenta. A Agência Nacional de Saúde, ANS, lançou um aplicativo para celulares e tablets que permite ao cidadão buscar mais informações sobre planos e sobre coberturas. O aplicativo ANS Móvel permite que o usuário faça consultas aos dados de cada operadora, verifique se a empresa está regular e quantos beneficiários são atendidos por cada plano de saúde. Pelo aplicativo, é possível conferir também os reajustes de preços nos planos individuais e familiares. Outra função oferecida para o usuário é a pesquisa de cobertura de procedimentos por cada tipo de plano de saúde. Atualmente, o Hall de Procedimentos e Eventos da ANS tem quase 3.200 itens que podem ser pesquisados. Hoje, mais de 50 milhões de pessoas são beneficiárias de planos de assistência médica. O ANS Móvel também direciona o usuário aos canais de comunicação com a agência, onde é possível registrar reclamações ou denúncias por telefone ou pelo site. O objetivo do aplicativo é facilitar o acesso dos consumidores a esses dados e dar mais transparência às informações. A ferramenta está disponível nesse primeiro momento apenas para smartphones e tablets com sistema operacional Android e pode ser baixada pela loja virtual do Google. Para fazer denúncias ou reclamações contra as operadoras de saúde, você pode ligar para o telefone da ANS que aparece aí na sua tela ou pelo site da agência. 10 milhões de reais foram liberados para ajudar em pesquisas da chamada pílula do câncer. Nos últimos meses, o debate sobre o remédio ganhou força entre cientistas e a sociedade brasileira. O medicamento com suposta ação contra o câncer não possui registro da Anvisa para ser comercializado. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Celso Panceira, explicou que o estudo poderá dizer se o medicamento é eficaz ou não no combate à doença. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Celso Panceira, conversou com a nossa equipe por telefone sobre o assunto. O nosso interesse nisso é o interesse de tirar, de limir as dúvidas mesmo, tirar as dúvidas da população brasileira e que nos próximos meses, semanas talvez, nós vamos começar a divulgar os resultados parciais da pesquisa no nosso site ou no site que iremos criar para que a população e a sociedade possam acompanhar a evolução dessa pesquisa. Mais de 195 cidades do Nordeste tiveram reconhecidas hoje a situação de emergência pelo governo federal em decorrência da seca e estiagem. Os municípios ficam nos estados da Bahia, Paraíba e Rio Grande do Norte. O reconhecimento da situação de emergência é necessário para que os municípios possam receber ajuda federal para assistência às vítimas e também outras ações emergenciais. A presidenta Dilma Rousseff sancionou o projeto de lei que regulamenta o direito de resposta a quem se sentir ofendido por algum veículo de imprensa. A sanção foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Com a nova lei, aqueles que se sentirem ofendidos por reportagens veiculadas em meios de comunicação poderão ter garantido o direito de resposta ou a retificação das informações. A regra vale para qualquer meio de comunicação, por exemplo, rádio, jornal, TV ou internet. E a resposta deve ser gratuita e ter o mesmo destaque, publicidade, periodicidade e dimensão da notícia que gerou o pedido. Como em todo exercício de direitos fundamentais constitucionais, quando você tem dois direitos fundamentais relacionados, tem que haver uma ponderação ali, um equilíbrio entre eles. Não dá apenas para dizer prevalece a liberdade de expressão jornalística em total despreza, em total desconsideração com o direito. Ao agravado, vamos colocar a resposta dele em quatro linhas lá nas cartas do leitor, na página 37, ao lado do obituário. E abaixo das palavras cruzadas. Isso não faz nenhum sentido. Isso não é uma reparação do agravo à vida. É necessário que essa reparação se faça de forma proporcional. Até então, quem se sentisse ofendido tinha que entrar na justiça para solicitar aos veículos de mídia a correção da informação. Com a nova lei, quem se sentir ofendido pode pedir o direito de resposta antes de acionar a justiça. Está sujeita a direito de resposta qualquer notícia que atente contra a honra, a intimidade, a reputação, o conceito, o nome, a marca ou a imagem de pessoa física ou jurídica. O pedido de resposta deve ser feito em 60 dias a partir da divulgação. E caso o veículo de mídia não publique a resposta em até sete dias após o pedido, o ofendido pode recorrer à justiça. A lei não oferece direito de resposta no caso de comentários feitos por internautas nas páginas eletrônicas dos veículos de comunicação. E a retratação espontânea não impede que o ofendido peça reparação por dano moral. Imagine, por exemplo, uma situação em que alguém perca uma eleição, perca um negócio, perca uma oportunidade de emprego em relação a uma matéria que afinal se revele indevida. Como haveria de ser esta reparação? O simples fato do jornal publicar que erramos a foto que publicamos do fascínora do parque, assassino múltiplo, não é esse o jeito. Esse o jeito era aquele que estava na fila esperando ser contratado pela Floricultura. O fascínora estava atrás. Só que ele perdeu o emprego lá que ele buscava na Floricultura. Será que o simples fato de esclarecer essa situação repara plenamente o dano por ele sofrido? Me parece que não. A presidenta Dilma Rousseff vetou o trecho da lei que previa que a pessoa ofendida pudesse dar a resposta ou fazer a retificação pessoalmente no rádio ou na TV. Na justificativa, a presidenta disse que ao não definir critérios para a participação pessoal do ofendido, o dispositivo poderia desvirtuar o exercício do direito de resposta ou retificação. O Brasil passa a ter exclusividade na exploração de um mineral que é encontrado nas águas do Atlântico Sul. A novidade deve promover desenvolvimento tecnológico e econômico aqui para o país. O contrato foi assinado entre o Serviço Geológico do Brasil e a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, órgão ligado à ONU que regulamenta a exploração na área internacional dos oceanos. O país vai explorar com exclusividade pelos próximos 15 anos crostas ricas em cobalto, níquel, platina, manganês, talho e telúrio. Esses materiais são utilizados, por exemplo, no refino do petróleo, em objetos capazes de suportar altas temperaturas e também na radiografia. A proposta do Brasil estava em análise desde 2013. É o primeiro país do Hemisfério Sul a assinar contrato com a Autoridade Internacional, entrando assim para o time de nações que estão na linha de frente em pesquisas minerais nos oceanos, incluindo Rússia, Noruega, França, China, Alemanha, Japão e Coreia do Sul. Isso se traz também todo um processo de desenvolvimento tecnológico, de recursos humanos. E é o Brasil, digamos assim, entrando dentro de uma nova fronteira exploratória de conhecimento que eu espero que vai trazer não só recursos econômicos, mas também recursos humanos e tecnológicos para o nosso país. O Brasil vai estudar e explorar recursos minerais numa área de 3 mil quilômetros quadrados, numa região conhecida como Alto do Rio Grande, a 1.500 quilômetros do Rio de Janeiro. Os primeiros cinco anos do contrato serão para conhecer a região. Duas expedições vão coletar dados e também amostras de água e minerais. A proposta envolve também universidades e cooperação com outros países, fortalecendo relações internacionais, técnicas e científicas. Para desenvolver o plano de trabalho, vão ser necessários mais de 11 milhões de dólares. Nos últimos cinco anos, já foram investidos cerca de 60 milhões de reais em pesquisas no Atlântico Sul. Os recursos vieram do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. Nós conhecemos muito pouco os oceanos, particularmente o Atlântico Sul, a área dos oceanos talvez seja menos conhecida. E a nossa ideia é que esse projeto traga esse desenvolvimento. Além disso, uma cooperação mais efetiva com os nossos países vizinhos, tanto na América do Sul quanto na África, que são banhados por esse oceano. Com o contrato assinado, o país passa a fazer parte de um grupo de nações que estão na linha de frente em pesquisas minerais nos oceanos. Entre elas, Rússia, Noruega, França, China, Alemanha, Japão e também Coreia do Sul. A hidrelétrica de Itaipu atinge marca histórica e é a maior produtora de energia acumulada do mundo. A usina atingiu a marca de 2 bilhões e 300 milhões de megawatts hora. Toda a energia foi produzida durante 31 anos e 7 meses, contando a partir de maio de 1984, quando Itaipu começou a operar. O superintendente de operação de Itaipu, Celso Torino, explica o que representa essa produção. A Itaipu Binacional é a única usina no planeta, no mundo, que ultrapassou a marca dos 2 bilhões de megawatts hora já produzidos. É energia suficiente para atender, por exemplo, a cidade de São Paulo por 78 anos, ou ainda atender o Brasil por quase 5 anos. E se a gente tivesse uma equivalência, condições de atender o planeta inteiro de energia elétrica, exclusivamente por essa energia da Itaipu, seria possível atender o planeta por 38 dias e meio. 250 milhões de reais. Esse é o valor das multas que a mineradora Samarco, controlada pelas mineradoras Vale e BHP Billiton, deverá pagar por conta do rompimento de barragens em Mariana, Minas Gerais, na semana passada. Hoje, a presidenta Dilma Rousseff e a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, foram ver de perto a região afetada. O governo federal está acompanhando os desdobramentos do acidente envolvendo as barragens da empresa de mineração Samarco. Nesta quinta-feira, a presidenta Dilma Rousseff e a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, sobrevoaram a região atingida e estiveram nas cidades de Governador Valadares, em Minas Gerais, e Colatina, no Espírito Santo. O que se vê nesse trajeto é algo que, de fato, faz doer o coração. E percebe-se que tem algumas dessas, das cidades que estão na margem desse rio, que são bastante significativas em termos de população. E aí é importante a gente constatar que afeta também pequenas comunidades, afeta fazendas. Com o rompimento das barragens, a água do Rio Doce, que abastece esses municípios, foi comprometida. A presidenta afirmou que a mineradora será punida. A multa preliminar que nós estamos dando monta 250 milhões de reais. Estamos empenhados em, primeiro, responsabilizar quem tem de ser responsável. Quem é o responsável é uma empresa privada, Samarco, uma empresa grande, que tem como sócios a Vale do Rio Doce, ou seja, a Vale, nos chama mais Vale do Rio Doce, e a BHP Billington. Desde que as barragens romperam, o governo federal tem atuado ainda por meio do Ministério da Integração Nacional, Defesa Civil Nacional, Ministério do Meio Ambiente e Agência Nacional de Águas. No caso de governador Valadares, a presidenta falou que o abastecimento de água é prioridade. Para isso, o exército vai ajudar com caminhões-pipa e será construída uma adutora rápida. Em Colatina, a população foi alertada. A cidade, no noroeste do Espírito Santo, já preparou uma operação especial para o caso de desabastecimento de água. A onda de lama que vazou das barragens em Mariana deve chegar aqui, a Colatina, neste fim de semana, segundo a prefeitura do município. Ela está seguindo o curso do Rio Doce, que é o responsável pelo abastecimento de água da cidade. A lama também deve passar pelo município Capixaba de Baixo Guandu. No total, segundo o governo do estado, 150 mil pessoas podem ser afetadas nas duas cidades. A gente se preparou para um plano emergencial de 24, 48, 72 horas. Com o desenrolar e com a chegada da onda de lama em Valadares, a gente percebeu que as consequências no abastecimento de água, eles eram muito mais graves do que a gente imaginou inicialmente. Então, nós reformulamos nosso plano de ação, fortalecendo o trabalho com o carro-pipa. Mas a preocupação é maior. A onda de lama pode trazer danos ao Rio Doce a longo prazo e prejudicar mais municípios do Espírito Santo. Por isso, o governo do estado planeja outras ações. Entramos com duas ações, uma através do Instituto Estadual do Meio Ambiente, notificando a Samarco e exigindo dela que ela coloque à disposição tanto a análise da água quanto o fornecimento de água para a população. E agora, uma ação da nossa Procuradoria Geral aqui do estado, onde nós cobramos que ela responda pelos danos ambientais daqui a pouco. Além das multas e outras providências, o Ministério de Minas e Energia anunciou nesta quinta-feira que vai liberar 9 milhões de reais para fiscalização de barragens em Minas Gerais. E depois de sobrevoar áreas atingidas pela onda de lama, a presidenta Dilma Rousseff e ministros se reuniram em Colatina com autoridades do município e do estado para tratar de medidas para evitar prejuízos com a chegada da lama pelo Rio Doce. A presidenta afirmou que é preciso transformar esse momento difícil em uma oportunidade positiva. Se transformar isso num ganho, qual é a forma de fazer isso? É, eu acho, uma fundamental. É a gente ser capaz de revitalizar o Rio Doce, recuperar o Rio Doce. Fazer com essa ação que a gente consiga transformar um momento de dificuldade, de crise hídrica, né? Você não vai desperdiçar esse acontecimento, você vai transformar isso numa forma de recuperar o Rio. O repórter Leonardo Meira esteve em Governador Valadares, em Minas Gerais, e mostra pra gente agora o impacto do acidente na cidade. Faz uma semana que as águas do Rio Doce não são mais as mesmas. O caminho está tomado pela pluma, essa massa pastosa de lama que se move lentamente. A gente nem precisou andar muito aqui nas margens do Rio Doce, na cidade de Governador Valadares, pra já encontrar um retrato da tragédia ambiental que afeta a região. É essa daqui. Tem peixes de vários tamanhos, a gente pode ver aqui um peixe bem pequenininho, e ao lado esse peixe grandão que habitava o Rio e hoje estão mortos. As moscas já começam a se proliferar aqui na região. E no Rio a gente vê que a água está parada, a lama não deixa o Rio seguir o curso normal. Ou seja, tudo aquilo que antes era sinal de sustento pra muita gente, hoje é sinal de morte. E não é só o Rio que ficou assim, turvo e lento. Muitos moradores de Governador Valadares, cidade do leste mineiro com 280 mil habitantes, carregam no rosto a tristeza de ver as águas desse jeito. Muito triste ver os peixes, no dia que começou a chegar, os peixes morrendo, pulando pra fora d'água, né? Tentando respirar e não conseguindo. A cidade decretou estado de calamidade pública na terça-feira, dia 10, em razão do desabastecimento de água. E a captação das águas do Rio Doce só deve ser retomada quando os níveis de visibilidade melhorarem e de ferro caírem. O que não tem previsão de acontecer. A lama fez o nível do rio baixar e tem balsa que ficou impedida de trabalhar. Essa tragédia eu nunca tinha visto na minha vida. Vários peixes morreram. Peixe qualquer tipo de espécie apareceu boiando aqui. Está uma calamidade pública, a cidade está sem água e eu não sei o que vai acontecer. Em frente aos estabelecimentos que vendem água mineral, filas e espera. A procura agora, a demanda é muito grande. Nós não estamos conseguindo abastecer o povo varadense, que são poucos postos que tem varadense para atender os clientes. A gente não está dando conta, entendeu? A água, hoje é o fator principal, hoje é a água, né? E a gente procura para a gente e às vezes para algumas pessoas debilitadas que não podem vir até aqui pegar. Então é o meu caso, né? Quem consegue comprar água, comemora. Graças a Deus eu consegui aqui. O rapaz não tem esse negócio de lista de espera, o pessoal está chegando e está sendo atendido. Nos bairros aí o pessoal está com as portas fechadas e não estão atendendo ninguém. Faltam 300 dias para o início dos Jogos Paralímpicos no Rio de Janeiro. O evento vai reunir mais de 4 mil para-atletas de 170 países que vão disputar 528 medalhas. O público vai poder acompanhar disputas em 23 esportes. E vale destacar que o desempenho do Brasil vem melhorando ao longo das últimas edições. Em 2008, em Pequim, foi o nono colocado no quadro geral de medalhas. Subiu para a sétima em 2012 nos Jogos Disputados em Londres. Desta vez, teremos mais de 300 competidores na delegação. E a meta, de acordo com o Comitê Paralímpico Brasileiro, é que o país fique entre os cinco primeiros colocados. Os Jogos Paralímpicos começam no dia 7 de setembro de 2016. E uma última notícia. O Ministério da Saúde acaba de divulgar o resultado do exame médico do paciente com suspeita de ebola. O exame deu negativo. O paciente passará ainda por nova avaliação em 48 horas. De acordo com a Fiocruz, ele é brasileiro, tem 46 anos e chegou a poucos dias da Guiné, na África. Ainda segundo a Fiocruz, ele segue estável e sem febre desde a noite de ontem. Já se alimentou normalmente e não precisou tomar antitérmicos. O homem está recebendo medicamentos para a prevenção de malária que tem os mesmos sintomas do ebola. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.